Muito bem pessoal, quem fala é Thales Augusto, depois de um tempinho sem gravar alguns vídeos aqui no canal. Voltando aqui hoje com 14 cursos grátis. Geralmente o site aqui da FM2S faz, na verdade, campanhas de cursos gratuitos. E eles geralmente faziam campanhas temporárias, que ficavam ali durante um certo período e depois eles tiravam essas campanhas. Recentemente eles criaram a página no site deles, com a listagem dos cursos gratuitos que estão ali durante aquele momento, né? Durante aquele momento, digamos assim, onde esses cursos ficam ali disponíveis, tá? Mas a gente mostrar, falar todos esses cursos, primeiro vai aqui o nosso convite. Que é o convite aqui para a nossa comunidade, né? Quem acompanha o canal sabe que eu tenho um grupo no Telegram e no WhatsApp. No Telegram você encontra, né? Pesquisando por Cursos Grátis Brasil, meu é isso com a bandeirinha do Brasil aqui no título. E também você pode ir pelo link que está na descrição desse vídeo, t.me.cursos.grbrasil, tá? Esse, é, aqui é onde você fica informado, certo? Sobre os últimos cursos que a gente vai postando aqui, ó. Curso de inglês, curso de Azure, vai ter um evento. Vou gravar um vídeo ainda falando sobre esse evento que vai acontecer agora na quinta e por aí vai, certo? Aqui eu vou postando tudo que é notícia referente a cursos grátis que estão rolando no momento. E aí, se você quer saber mais, entra no nosso grupo, tá? No Telegram você consegue ver todo o histórico. No grupo do WhatsApp você vai ver só dali pra frente. Os links estão aqui na descrição desse vídeo, tá? Agora voltando a uma coisa também. Para você que chegou aqui no canal, né? Se você for clicar nos links que estão no comentário fixado, provavelmente você não vai conseguir. Porque o YouTube limitou como os links se comportam agora aqui no YouTube, né? Então você pode ir direto no canal. Você se inscreve no meu canal, claro. Mas você vai ver que tem alguns links que ficam ali no destaque. Que são esses links aqui, ó. Quando você abre ele no mobile, ele vai mostrar esses links aqui, ó. Então você consegue entrar no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp, no site, né? No blog ou lá no Facebook, tá bom? Então os links vão estar bem fáceis aí pra que vocês consigam de alguma maneira entrar nos grupos que eu acabo postando ali diariamente sobre cursos gratuitos, tá? Voltando aqui pra o que a gente veio trazendo esse vídeo. São 14 cursos gratuitos que o time da FM2S tá promovendo nesses dias. Não sei até quando eles ficam grátis. Então, dependendo de quando você vai ver esse vídeo aqui, talvez não estejam mais disponíveis. Mas vamos lá. Certificação, né? É Lean C Sigma White Belt. Aqui, o bom é porque esses dias, ó, se você ver que ele tá grátis por tempo limitado aqui. Cadê? O acesso imediato, grátis. Aqui, o gratuito por tempo limitado aparece na imagem. Então, é o Yellow Belt. Então você tem a chance de fazer o White e o Yellow gratuito, tá? Introdução ao Lean. Criatividade, princípios e técnicas. Lean Health Care. Então, é outro treinamento que também tá gratuito aqui, que é a aplicação do Lean pra ambientes, né? Aí, de saúde. Fundamentos de gestão da qualidade. Eu já trouxe vídeo sobre esse. Também sobre fundamentos de gestão de projeto aqui, em outra vez que ficou gratuito e tá novamente, tá? Fundamentos da produção industrial. Esse daqui eu também já gravei vídeo aqui no canal. Elaboração, POP, procedimento operacional padrão. Fundamentos da excelência operacional. Fundamentos de gestão de logística. Certificação. Six Sigma aqui. Yellow Belt. Serviços, né? Deve ser um Yellow Belt aplicado a serviços, mais focado. Um treinamento de inteligência emocional. E um treinamento de fundamentos em gestão de pessoas. Todos esses treinamentos estão grátis. Eles incluem certificado. E tem uma carga horária excelente, tá? Assim, se você ver aqui, tem treinamentos que são 24 horas aqui, ó. De carga horária, ó. São treinamentos extensos, densos, né? Que pra o currículo faz todo sentido, tá? Então, se você se interessou por algum desses cursos, quer fazer a inscrição, o link vai estar lá no meu grupo do Telegram, tá? Se você quiser entrar, você pode também acessar pelo ead.fm2s.com.br barra cursos, barra cursos grátis. E você também consegue acessar. E eu não sei até quando vai estar disponível. Gostou desse vídeo? Deixa um like, deixa seu comentário. Não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Então, toda semana, pelo menos, eu tento trazer um curso grátis aqui pra tentar, né, ajudar, contribuir com a tua carreira. Se você fez um desses cursos, terminou, chegou no certificado, posta lá no teu LinkedIn e me marca. E se você viu aqui, né, primeiro, posta lá no teu LinkedIn e me marca. Vai ser um prazer ali te parabenizar, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.